Uma resenha biográfica por Douglas V. Stier. Uma vida adequada, como a definição de Spinoza, de uma ideia adequada, poderia ser descrita como uma vida que compreendeu intuitivamente toda a natureza das coisas, e tem visto, sentido e reajustado a si mesma nesse todo. Uma vida inadequada carece desses ajustes a toda a natureza das coisas. Daí sua perspectiva distorcida, sua parcialidade, sua confusão. A história da vida de Thomas Kelly é de uma busca apaixonada e determinada por adequação. Nos três anos de sua vida, que precederam sua morte repentina, em janeiro de 1941, essa busca culminou em um raro grau de inadequação. A vida adequada que havia conhecido, ele descreveu com simplicidade e graça em comuns na seleção de seus inscritos, que está reunida neste livro. Thomas Raymond Kelly nasceu em 4 de junho de 1893, em uma fazenda a sudoeste de Ohio, perto de Chilicot. Seus pais eram Quakers devotados o bastante para terem reaberto uma velha casa de reuniões Quaker e reativado uma reunião de adoração durante o início de sua vida de casados. O pai de Kelly morreu quando ele tinha 4 anos, e a fim de sustentá-lo e a sua irmã Mary, sua mãe trabalhou na fazenda e entregou manteiga e ovos na vila pelos próximos 6 anos. Ela, então, se mudou para Wilmington, Ohio, a fim de que as crianças pudessem ter a vantagem de uma boa escola e, mais tarde, uma faculdade Quaker. Ela aprendeu estenografia e contabilidade e começou a trabalhar no escritório da empresa Irwin Organ Beat, a 5 dólares por semana, para ajudar sua pequena família. No Wilmington College, Thomas Kelly ficou incidentalmente concentrado no trabalho de contribuir para o seu sustento e nas atividades que ajudaram a alimentar sua fome religiosa, mas, principalmente, foi cativado ali por uma lealdade maior. Tinha uma lealdade às ciências físicas, especialmente à química. Se fosse possível conhecer a vida como um todo, ali estava uma ciência que possuía um método preciso, que ousava aceitar o que esse método descobriria, apesar de sua rejeição por parte da opinião prévia, e cujas enormes conquistas por seu uso destemido eram evidência de sua grandeza. Como assistente laboratorial, ele praticamente morou no laboratório químico em seus últimos anos, 1912-13, no Wilmington College. Posteriormente, foi para Harveford College para um ano de estudos, como sempre faziam os formandos em faculdades Quakers do Oeste, e ingressou em uma classe em 1913, continuando a fazer seu trabalho principal em química. Em Harveford, ele ficou sob o encantamento de Rufus Jones. Em sua classe, sentiu o fascínio da filosofia e da busca pela verdade, na qual sua fome religiosa e sua paixão pela ciência poderiam ambas ser devidamente reconhecidas. Foi um vislumbre antecipado, mas ainda não percebido por ele. A fome ávida por vida nesse Quaker ansioso, intenso e impetuoso, chamou a atenção quando da sua chegada em Harveford, vindo de Ohio. Rufus Jones lembra sua visita naquele dia. Quando estava em Harveford como aluno 28 anos atrás, ele veio à minha casa, profundamente tocado pelos eventos estimulantes do seu primeiro dia. Sentou-se diante de mim com seu rosto brilhante e disse, repentinamente, quero fazer da minha vida um milagre. Sua ligação com as ciências continuou enquanto me ensinou matérias científicas no Pickering College, uma escola preparatória Quaker no Canadá, de 1914 a 1916. No entanto, fome pela vida, a vida adequada, o deixou aberta a fascinação acerca do tipo de compromisso absoluto que estava associado, na mente religiosa daquele período, ao voluntariado para o serviço missionário. Os amigos canadenses haviam demonstrado um interesse particular na missão Quaker no Japão. Thomas Kelly decidiu doar seu trabalho religioso no Extremo Oriente e entrou no seminário teológico de Harveford, no outono de 1916, para preparar-se para essa missão. A entrada da América na guerra o estimulou a se voluntariar como Quaker, primeiro na tarefa da cantina na ACM e então no trabalho com prisioneiros alemães de guerra na Inglaterra, onde permaneceu de junho de 1917 a fevereiro de 1918. As experiências felizes e emocionantes com os prisioneiros alemães despertaram nele um interesse pelo povo alemão que nunca o deixou. Ele formou-se bacharel em divindades no seminário em 1919. Um de seus colegas ali esqueceu alguns detalhes dos anos de Thomas Kelly no seminário, exceto que ele era o mais alegre, o mais emotivo de todos e que quando havia qualquer festa, ele geralmente se encontrava no meio dela. Naquele período, a Casa Macy, uma família de clérigos congregacionais, era uma instituição no seminário teológico de Harveford. O pai era formado pelo seminário, o filho um aluno e as filhas desfrutavam de alta reputação entre os alunos do seminário. Foi nesses anos de seminário que Thomas Kelly conheceu Lael Macy. Com uma oferta para retornar à sua antiga faculdade em Wilmington, Ohio, como professor de Bíblia, ele se casou com ela no dia seguinte à sua formatura, em 1919. A guerra e os anos de estudo haviam modificado o foco da missão, mas o interesse no Japão e no Extremo Oriente continuou. Ele passou dois anos no Wilmington College, mas se sentia inquieto. Apesar do preço a ser exigido dele e de sua leal esposa, àquela altura de sua carreira, ficou decidido que ele se prepararia para ensinar filosofia e que deveria ser no exterior. E filosofia abrangente o bastante para envolver a cultura do Oriente e do Ocidente. Ele retornou ao seminário teológico de Harveford e passou três anos com o professor Gillette, entregando seus estudos filosóficos. Em junho de 1924, ele obteve seu doutorado com uma tese sobre o lugar dos julgamentos de valor na filosofia de Lhotzer. Durante esses anos pós-guerra, os Quakers haviam realizado um trabalho extenso de alimentação de crianças alemãs e estabelecido centros em várias cidades germânicas. Em 1924, a obra de alimentação estava sendo encerrada e entregue às agências sociais locais, mas pareceu sábio manter os centros Quakers em Belém e Viena e transformá-los em centros internacionais, onde o espírito e o modo de vida Quakers pudessem ser compartilhados e, a partir dos quais, amigos pudessem realizar qualquer serviço que fossem abertos por eles nos anos seguintes. A transição era delicada e exigia da equipe Quaker considerável maturidade e sabedoria. Thomas e Lyle Kelly foram escolhidos para esse serviço em 1924 e passaram 15 meses em Berlim, dando-se dedicadamente aos Quakers alemães e ao cultivo desse novo tipo de centro. Wilbur Thomas, o secretário-executivo do Comitê de Serviço dos Amigos Americanos nesses anos, escreveu acerca desse período de serviço na Alemanha. O centro estava necessitado de um líder forte espiritual. Thomas Kelly era esse homem. Seu profundo interesse por problemas espirituais, sua empatia por todos os que estivessem atribulados de espírito, sua habilidade de interpretar a mensagem religiosa conforme enfatizada pelos amigos, aliada à sua habilidade executiva, representaram uma contribuição indescritível. Em setembro de 1925, Thomas e Lyle Kelly retornaram da Alemanha para Richmond, Indiana, onde Thomas Kelly havia sido convidado para ensinar filosofia no Earlham College. Aos 32 anos de idade, iniciou seu magistrado tendo como sua missão dar à filosofia e ao encorajamento do pensamento reflexivo e rigoroso o respeito elevado e merecido na educação oferecida por uma faculdade de artes liberais. Sua paixão anterior por ciência havia reaparecido em sua devoção ao método filosófico. Não deveria haver comprometimentos a nenhuma visão aceita. A verdade sempre deveria ser descoberta e reconhecida como tal. Seu amigo mais íntimo no Earlham College, o poeta E. Merrill Root, escreve sobre esse período. Quando eu o conheci no Earlham, ele estava em rebelião contra o que lhe pareceu a ausência de igreja e o institucionalismo dos religiosos que se sentem desconfortáveis nessa posição. Ele foi um pouco imprudente e brusco, eu senti, e um pouco confiante quanto à abordagem lógica e científica da verdade. Ele sempre desejou, e mais ambiciosamente em seus anos iniciais, ser um grande estudioso e estar associado a alguma faculdade ou universidade que vivesse de acordo com os padrões austeros e inexoráveis de excelência em relação à verdade que ele estabeleceu para si. Ele desejou também, e sempre, ser uma testemunha viva da verdade. E sempre que indivíduos, reuniões ou faculdades fracassaram em encarnar seu desejo apaixonado pela verdade que se fez carne, ele sofreu. Ele era profundamente sensível e humano, e lutou contra suas decepções e desesperos. Ele não foi totalmente feliz em seus últimos anos em Earlham, porque desejava uma faculdade ou universidade maior onde encontrasse alunos mais bem preparados e hábeis. Havia um chamariz natural e uma amorosidade em Thomas Kelly que atraía alunos e colegas. Todos se lembram do seu excelente humor. Ele ria com o rico abandono cordial do vento e do sol sobre a pradaria. Eu nunca ouvi riso mais rico e amigável que o seu. Ele se deleitava na falta de congruência da terra. Ainda mais talvez porque visse coisas eternas e os valores que transcendem a terra. Mesmo os publicanos e pecadores entre os alunos o respeitavam e o amavam. Ele dizia a todos com Walt Whitman, Uma filha, Lois, nasceu no início de 1928 e a família Kelly construiu um novo lar, que eles compartilhavam alegremente com seus amigos alunos. No entanto, em 1930, o desejo ardente de estar sintonizado à busca de ampliar horizontes, estender oportunidades, levou-o à decisão de estudar filosofia no que ainda era considerado o mais ilustre centro nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard. Com grande sacrifício pessoal e, mais uma vez, com o encorajamento leal de Lyle Kelly, eles desistiram de seu novo lar, tomaram dinheiro embeçado e foram para Cambridge, Massachusetts, por um ano. Em 1931, ele teve a oportunidade de ocupar uma vaga de um ano na faculdade Wellesley, enquanto o professor de filosofia estava em ano sabático. Isso representou uma oportunidade para mais um ano de estudos em Harvard e ele aceitou entusiasticamente, sentindo que sua bolsa estava lhe proporcionando o estímulo de que tanto necessitava. Na Wellesley, entre 1931 e 1932, ele não apenas lecionou os cursos tradicionais e organizou um seminário sobre realismo contemporâneo, como também complementou a renda familiar, pregando em uma igreja congregacional todos os domingos, em Fall River. Em Harvard, o grande evento do ano foi um curso em leitura dirigida, ministrado pelo professor A.N. Whitehead. Foi nessa leitura que ele se interessou pela primeira vez pelo filósofo francês Emile Merson, sobre quem mais tarde escreveu seu único livro publicado. Ele havia feito um curso sobre cosmologias antigas e modernas com o professor Whitehead no ano anterior e a influência do pensamento do professor cresceu nele e o intrigou. Em junho de 1932, ele escreveu ao professor Gillet, comecei a olhar na direção de Whitehead em busca de uma análise mais rica dos dados e o achei incrível. Enquanto o professor Whitehead falava, Thomas Kelly sentia, como outros sentiram, como se ele estivesse presente no dia da criação, visse e compartilhasse todo o drama, pois é inegável o fato de que esse grande metafísico possuía um sentimento de intimidade com o interior do cosmos, para tomar emprestado uma frase de Justice Holmes. A fonte constantemente renovável de palavras apropriadas e inusitadas do professor Whitehead, usadas por ele para iluminar alguma experiência, também cativaram Thomas Kelly e lhe deram nova coragem para permitir a si grande liberdade em seu próprio estilo de expressão, um traço que é peculiarmente impressionante nos ensaios devocionais incluídos neste livro. Secretamente, havia uma intensa esperança de que dois anos em Harvard pudessem lhe dar uma oportunidade de ensinar filosofia em alguma universidade no Oriente. No entanto, a primavera de 1932, com sua esmagadora depressão econômica, passou, e a oportunidade não surgiu. Uma oferta para retornar ao Earlham College havia sido generosamente mantida até o fim da primavera, pois era o desejo da faculdade que Thomas Kelly retornasse. No entanto, retornar parecia como que renunciar ao futuro e recolher-se ao passado, e essa decisão quase que o esmagou. Em junho de 1932, ele escreveu ao professor Gillet, afirmando que retornaria ao Earlham. Não posso expressar em palavras o que aquela carta me gostou, mas não adianta falar sobre isso, pois parece não haver outro caminho. Em agosto, ele estava no topo novamente, e pôde escrever para o mesmo amigo que o calibre de um homem se encontra em sua habilidade de encarar as decepções com sucesso, ficando enriquecido e não empobrecido por ela. Uma vez de volta a Earlham, ele entregou seu ensino e o mentoramento espiritual e intelectual de um pequeno grupo de alunos que costumava reunir-se em sua casa. John Cadbury e John Carter foram dois cujas vidas ele influenciou naquele ano, e eles não estavam sozinhos. Kelly escreveu a John Cadbury, que se transferira para a Universidade de Cornell em 1933, dizendo, Gostaria que estivéssemos mais próximos e juntos, e pudéssemos passar uma noite novamente diante da lareira, lendo, discutindo e meditando. O ano tem passado na mediocridade mediana. Não há nada em especial, nenhum defeito especial nele. Ele apenas é o que é. E isso merece uma maldição, pois o mundo está pipocando com novidades e aventuras nas ideias. E nós não as estamos recebendo ali. Estamos sãos e salvos. Essa última nota representou a sombra desses anos em Earlham. Muitos nesse mesmo período encontraram em seu ensino uma fonte de grande entusiasmo intelectual. Ele foi um grande mestre aqui, sempre empolgado, ardente, vivo na sala de aula. Eu ainda lembro o que um de seus alunos disse em 1934. Professor Kelly irá crescer o tempo todo. Essa era a impressão que ele dava a todos os seus pupilos. Dentro dele, no entanto, havia uma fome por realização e reconhecimento acadêmicos, que o impulsionava incessantemente. No verão de 1932, ele trabalhou em seu livro sobre Merson, na Biblioteca Pública de Nova Iorque e na Biblioteca da Universidade de Colômbia. Em 1933, passou o verão inteiro na Biblioteca Widener, enquanto sua família morava no Maine. Em 1934, foi convidado por John Hughes para unir-se à equipe da Escola de Verão de Pendle Hill, um centro quaker para estudo religioso e social, graduado em Wallingford, Pensilvânia. E deu uma série de palestras que ele chamou de A Busca pela Realidade. — Que grande mês foi aquele? — escreveu algum amigo. — Pela primeira vez me senti liberado. Só gostaria de ter podido passar o resto do verão reescrevendo o material e tentando fazer com que fosse editado. Logo após o fim do verão, no entanto, ele estava de volta à Biblioteca Widener, trabalhando no manuscrito de Merson. Em Pendle Hill, sua veia profundamente religiosa, que seus amigos mais íntimos em Earlham conheciam, e por ela eram muito encorajados, poderia derramar-se sem restrições e usar sua erudição como veículo. Entretanto, uma vez fora dessa atmosfera, ela foi somente em erudição rigorosa. Ele protestou que for o alvo do desejo de seu coração. Em uma carta ao professor Gillet, ele é quase selvagem em suas declarações intelectuais. — Uma coisa é evidente, estou desesperadamente comprometido com uma vida de estudioso. Não sou capaz de me interessar primariamente por problemas práticos de auxílio, através de organizações e classes, mas penso que a corrente é irresistível em sua fluência na direção do polo da pura erudição e pesquisa. Lael pensa que sou egoisticamente ganancioso em minha atitude, mas não posso ser outra coisa senão esse tipo de pessoa, e poderia também entregar-me a ela. Ele escreveu no mesmo tom ao professor Clarence Lewis, seu mais querido amigo pessoal no Departamento de Filosofia de Harvard. — Eu apenas quero escrever e trabalhar como um estudioso típico, interessado nos problemas básicos da pesquisa metafísica e epistemológica. Enquanto a ênfase que dei seja sobre um pano de fundo global abrangente em filosofia, espero que a escrita se desloque para uma direção oposta, rumo a estudos mais próximos e detalhados. Na primavera de 1935, ele concluiu o manuscrito de Merson ao mesmo tempo em que tomou uma decisão que prometia mudar todo o curso de sua vida. Desde os dias de seu interesse missionário pelo Japão, Thomas Kelly havia cultivado um interesse sólido pela cultura do Extremo Oriente. Durante aquela primavera, surgiu uma oportunidade de ir à Universidade do Havaí para lecionar filosofia e assimilar o que pudesse da atmosfera da China e do Japão, conforme refletida nesse curioso caminho de passagem entre Oriente e Ocidente. Após uma longa luta para decidir, ele aceitou o convite. Pareceu-lhe novamente um passo rumo ao futuro. Ele escreveu ao professor Lewis sobre as razões de sua decisão. Por muitos anos, tenho desejado estar à par do pensamento filosófico do mundo inteiro, não apenas do pensamento ocidental. Viver somente dentro de nossas próprias tradições culturais, nesse caso, o resultado da cultura grega, sem familiaridade com o poderoso pensamento da Índia, da China e de outras civilizações, a mim denota um provincianismo não sustentado pelo próprio espírito da filosofia. Passei a ter esse ponto de vista algum tempo antes de vir à Harvard, cinco anos atrás, e iniciei um curso experimental e muito aguardado de três passos ou fases sobre desenvolvimento de vida. A primeira fase consistia em obter um panorama irrepreensível do mais rigoroso departamento de filosofia do Ocidente. A segunda era chegar ao Oriente, de um modo ou de outro, por um período de dois, três ou quatro anos. É difícil compreender a busca de Buda assentado sob uma árvore humilharal do Meio Oeste. A terceira era retornar a este país para ensinar e escrever com esse pano de fundo mundial. Uma vez estabelecido na Universidade do Havaí, no outono de 1935, ele viu Earlham, de algum modo, reconquistar seu conceito. Num primeiro contato, achou o corpo docente ali tão aculturado quanto em Earlham. Se Earlham era benevolente demais em seus conceitos de uma educação guardada, essa instituição está em direção totalmente oposta. No entanto, um contato mais próximo com vários de seus colegas, com seus melhores alunos e especialmente com o deão e presidente, cuja visão para a instituição ele conseguiu entender, levou-o a suavizar seu juízo antes de o ano terminar. A oportunidade de associar-se com estudiosos japoneses e chineses editar um curso sobre filosofia indiana e um segundo sobre filosofia chinesa despertou grande entusiasmo nele. Em uma carta ao professor Rufus Jones, ele diz À distância, poderia parecer que o ano aqui foi gasto em um pequeno campo, muito restrito. Sou lembrado da observação de um jovem companheiro em Berlim que me disse Nunca vivo uma semana em Berlim sem uma explosão que me traga outro horizonte. Os horizontes que tenho desejado transpor têm sido transpostos e mostram novos e maravilhosos cenários. Um filho, Richard Kelly, havia nascido no Havaí em fevereiro de 1936. Em março daquele ano, Thomas Kelly foi convidado para integrar o Departamento de Filosofia da Faculdade de Haverford, em substituição a Dr. Elton Trueblood, que havia sido convidado para ser o capelão e professor de filosofia de religião da Universidade de Stanford. A oferta era atrativa. Thomas Kelly não ocultou sua elevada consideração ao Haverford College ao escrever ao professor Gillet que eles treinam jovens de habilidade e intelecto excepcionalmente promissores. Seus padrões são elevados, muito elevados. Apesar da interrupção do seu plano sob estudos orientais, ele aceitou o convite. Apesar do clima glorioso do Havaí, seu estado ali só havia piorado sua saúde. Isso não era novidade para ele, pois nos últimos anos em Irland havia pagado um alto preço por sua aplicação árdua. No inverno de 1933-34, ele sofreu vários problemas de pedra nos rins e, em janeiro de 1935, foi acomedido de uma grave exaustão nervosa. No fim daquele inverno e na primavera de 1935, ele saía da cama apenas para dar suas aulas e retornava para descansar novamente. O Havaí deveria tê-lo restaurado, mas, ao contrário, ele desenvolveu uma fístula terrível, que necessitava de uma cirurgia, e escreveu ao professor Gillet sobre decidir colaborar com o médico. Ele já havia feito os vários raios-x e só Deus sabe o que viria adiante a longo prazo. A família Kelly chegou em Haverford no início de setembro de 1936. Rapidamente encontraram seu lugar na comunidade Quaker. Os dons ministeriais de Thomas Kelly fez com que se sentissem em casa na reunião de Haverford. Seu senso de humor, no entanto, não o impediu de estar entre os Quakers orientais, que o convidavam de longe e de perto para falar em seus fóruns, colações de grau e aulas. Ele escreveu a um amigo nesse período. Um número cada vez maior de convites para falar tem chegado, a maioria sem qualquer remuneração. Os Quakers, com seu ministério voluntariado, baseiam-se em sua persuasão bíblica de que o evangelho é gratuito. Ele também deixou de criticar o encontro anual de Quakers, que ocorria na Filadélfia na primavera. Sendo um novato, não tenho um bom retrospecto para julgar a reunião anual da Arch Street. Em meio a tanta tradição histórica, senti alguma vida. Mas apenas alguns têm um senso vívido de frescor e de novidade da descoberta e da ênfase Quaker. Não foi Gerald Hood quem descreveu amigos como um lembrete da prata delicadamente entalhada? A aspereza de Lutero de Fox não é encontrada. Thomas Kelly apreciou seus cursos no Haverford College, particularmente o de filosofia grega e, é claro, o de filosofia oriental, que ele inaugurou para preservar o interesse que lhe havia levado ao Havaí. Por ocasião da sua morte, ele havia convencido uma das fundações que adquirisse para a biblioteca do Haverford College grandes quantidades de livros de referência sobre filosofia e cultura indiana, chinesa e japonesa. Um curso sobre história e filosofia do quakerismo que ele herdou de Rufus Jones deu-lhe ocasião para emergir na história quaker, o que lhe proporcionou grande prazer. Como professor em Haverford, ele apelou a um pequeno grupo de alunos cujo entusiasmo e dedicação a ele eram extremos. Na primavera de 1938, ele escreveu seu fiel amigo em Hartford. Estou mais feliz aqui em Haverford do que alguém tem direito a estar, neste vale de lágrimas e de problemas. O sentimento é tão ideal quanto alguém poderia desejar, ainda que com muitas deficiências humanas. Nos primeiros dois anos em Haverford, o pequeno Richard Kelly deixou de ser um bebê. Lois Kelly, uma linda menina de nove anos, era muito amada pelo seu pai e correspondia à sua afeição. Certo dia, após uma nova reunião silenciosa de adoração quaker, ela disse à sua mãe que havia passado a reunião de uma hora decidindo quem amava mais, enquanto olhava para a galeria, onde os que presidiam a reunião no passado ficavam de frente para os que participavam do encontro. Depois de refletir sobre o tema, ela decidiu que amava seu pai primeiro, Deus segundo, Rufus Jones terceiro e Henry Butler quarto. Thomas Kelly nada havia feito com o manuscrito sobre a explicação da realidade na filosofia de Emile Merson, que por causa de seu caráter especializado nunca poderia ser publicado, exceto se recebesse o subsídio pesado. O resultado desse período intenso de dedicação acadêmica, ele se sentiu determinado a publicar, apesar do custo envolvido e que ele não poderia bancar. Os recursos, no entanto, apareceram no fim do verão de 1937. O texto foi bem avaliado no Journal of Philosophy e apreciado pelos poucos competentes para julgá-lo. Esse livro, de certo modo, marcou o ápice de sete anos incansáveis de dedicação para superar-se em suas realizações acadêmicas. Ele não se satisfizera apenas em receber estímulo do Departamento de Filosofia de Harvard. Queria também ter o selo de sua aprovação sobre uma obra acadêmica sua. Talvez, por fim, receberam o diploma de Harvard. No fim do outono de 1937, após a publicação de seu livro, uma nova direção de vida surgiu para Thomas Kelly. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas um período de estresse em sua vida terminou. Tudo parece ter entrado nos eixos. Uma fissura parece ter se fechado. Penhascos foram aterrados e abismos foram extintos. E o que estava dividido parece ter se unido dentro dele. Ciência, erudição e método permaneceram bons, mas em um novo contexto. Agora, ele podia dizer, com Isaac Bennington, Razão não é pecado, mas o desvio de onde veio a razão é pecado. Ele foi para a reunião dos amigos em Germantown, na Culture Street, para dar três palestras em janeiro de 1938. Ele me disse que as palestras foram escritas por si mesmas. Em Germantown, as pessoas foram profundamente tocadas e disseram, Isso é autêntico. Seus escritos e mensagens faladas começaram a ficar marcados por uma nota de autoridade experimental. Para vocês nessa sala que buscam a vocês, jovens e velhos, que lançaram a rede a noite toda e não apanharam nada, mas que querem lançar suas redes em águas profundas, quero falar do modo mais simples, terno e claro que puder, pois Deus pode ser encontrado. Há uma última rocha para suas almas, um lugar de descanso, de paz, alegria, poder, brilho e segurança absolutos. Há um centro divino para o qual sua vida pode se deslocar, uma nova e absoluta orientação em Deus, um centro onde você vive com Ele e fora do qual você enxerga toda a vida, através de uma nova e radiante visão, tingida por novas tristezas e aflições, novas alegrias indescritíveis e cheias de glória. Foi a mesma voz, a mesma caneta, a mesma imagem rica que sempre permeou seus escritos, e como um todo, um grupo extraordinariamente semelhante de ideias religiosas. No entanto, ele agora parecia estar expondo menos como alguém que possuísse conhecimento sobre algo e mais como alguém que tivesse inequívoca intimidade com algo. Em abril de 1938, ele escreveu a Rufus Jones. A realidade da presença tem sido por vezes muito grande recentemente. É possível saber em primeira mão o significado da antiga indagação a verdade tem avançado entre vocês? Em 1935, Clarence Pickett e Rufus Jones, em nome do Comitê de Serviço dos Amigos Americanos, haviam tentado fazer com que Thomas Kelly retornasse para a Alemanha depois de dez anos de ausência e passasse um verão visitando os amigos alemães. Sua enfermidade e seu convite para o Havaí haviam impossibilitado que assim fosse, mas agora, no verão de 1938, o convite chegou novamente e ele o aceitou. Durante esse verão na Alemanha, o processo de amadurecimento continuou rapidamente, enquanto ele conviveu em comunhão íntima com os Quakers alemães e com outros de todas as classes sociais. Foi uma jornada religiosa e, como os amigos anteriores, ele visitou muitos lugares, viveu nas casas dos amigos, discutindo seus problemas, sentando-se em silêncio ao lado deles e compartilhando seu testemunho com eles. Ele escreveu a um amigo da comunhão naquele verão, onde conheceu e foi conhecido naquilo que é eterno. Penso, por exemplo, em um dia de um trabalhador em Stuttgart que visitei recentemente. Ele conhece a presença muito bem. Conversamos por meia hora e ficamos juntos em silêncio e compreendemos plenamente um ao outro. Ele não fala alemão corretamente, mas, ó, que alma preciosa. Tive muitas conversas longas com a esposa de um alemão que tinha mãos calejadas do trabalho pesado e duro. Ela ama os oprimidos, os pobres e os cidadãos comuns de um modo que me lembra São Francisco de Assis. Conhece as profundezas da presença divina, a paz e o poder criativo que você conhece. E que, não por qualquer graça própria, eu também conheço. Essa consagração de vida é impressionante. Ele, mais tarde, escreveu sobre essa comunhão interior, que foi o polo social de sua mensagem nos últimos dias de sua vida. Quando somos tragados nos mares irresistíveis do amor de Deus, nos encontramos em uma nova e particular relação com alguns poucos de nossos companheiros. Ele deu a palestra sobre Richard Carey no encontro anual alemão em 1938, apresentando essencialmente o material que estava incluído em seu ensaio sobre o agora eterno e o interesse social. Ela falava sobre a condição dos amigos alemães e eles responderam ao seu trabalho como raramente haviam respondido a qualquer outro visitante americano. Ele deixou para trás na Alemanha uma memória que ainda permanece fresca. Para Kelly, a experiência alemã parecia esclarecer ainda mais o que havia ocorrido meses antes. Ele escreveu à sua mãe no final daquele verão. Hoje não sou o mesmo que era quando cheguei à Alemanha, como você perceberá quando me vi. Em longas visitas que tivemos quando de seu retorno em setembro de 1938, ele sempre repetia É maravilhoso. Fui literalmente derretido pelo amor de Deus. E mais tarde, contou a vários de seus alunos sobre uma experiência específica que havia ocorrido enquanto estava de joelhos na grande catedral de Colônia. Foi como se sentisse Deus impondo todo o sofrimento acumulado da humanidade sobre o seu coração, um fardo muito pesado de carregar, mas que, no entanto, com a ajuda dele, era suportável. Em uma carta a Rufus Jones, escrita em 26 de setembro de 1938, ele é eloquente sobre as experiências do verão. Duas coisas têm estado muito presentes em minha mente, sobre as quais quero conversar contigo. Uma é, tive neste verão e ainda tenho tido uma experiência tão profunda de renovação do espírito, tão incrível, tão doce, tão prolongada, e que se estende às raízes do meu ser. O primeiro versículo do Salmo que li na reunião no primeiro dia, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, Salmo 73, 21, foi intensamente pessoal, como tu provavelmente reconheceste e tenho ansiado conversar contigo sobre ele. Não, este não é bem o modo de dizê-lo. Antes, tenho ansiado conversar com ele, que lida tão terno e amorosamente com corações que não merecem sua atenção, pois a comunhão interior, que conhecem e que vivem por meio de sua presença, é muito profunda. Ela é o material a partir do qual o reino é confeccionado, não é? Os primeiros dias aqui na América foram de reajustes muito difíceis, pois eu estava profundamente imerso no mundo germânico. No entanto, agora sinto que devo ser reconectado. Na primavera anterior, ele fora à fazenda de Albert Bailey, com um grupo de líderes experientes da West Town School, para um retiro com eles. Todos tiveram um tempo precioso juntos, e agora um deles, estudante, T. Camby Jones, em tão calor no Haverford College, desejava continuar a comunhão. Ele e vários de seus amigos começaram a vir à casa de Thomas Kelly uma noite por semana, para conversar e ler juntos livros de interesse mútuo, numa dieta misturada de Confissões de Santo Agostinho, O Profeta de Gibran, nas primeiras semanas, além de um tempo tranquilo de silêncio após as leituras. Durante os próximos dois anos, leram vários livros de literatura devocional juntos. Perry Gru, Meister Eckhart, Irmão Lawrence, Cartas de um Místico Moderno, As Pequenas Flores de São Francisco, e então, muito naturalmente, o Novo Testamento e os Salmos. O grupo cresceu até ter frequentemente seis ou sete alunos. Às vezes, ninguém aparecia. No entanto, Thomas Kelly estava sempre disponível. Ele encontraram nessa comunhão espiritual íntima que se desenvolveram um dos grandes consolos de sua vida. Um dos alunos descreve o grupo. Tom, é claro, estava sempre contando histórias engraçadas, até mesmo sobre os pensamentos mais profundos. Nós nos encontrávamos, quando sentimos necessidade, definitivamente não uma vez por semana, mas com certa frequência. Tom quase sempre falava de períodos de sequidão, mas, na maioria das vezes, descrevia com uma face radiante os degraus gestos e que é possível se alcançar quando se está totalmente comprometido com Deus. Na primavera de 1939, Tom expressou sua preocupação com a força da mensagem. Ele nos disse muitas vezes que queria que fôssemos um grupo de pregadores itinerantes e que expressássemos o desejo de que grupos como o nosso começassem em toda parte, dínamo espiritual para a revitalização dos encontros e da igreja. A ideia tomou corpo no sentido de fazer com que esses encontros, como células, mais que palavras, fossem nossa tarefa. Em suma, nosso grupo era uma pequena ordem religiosa, baseado na busca por Deus e pelo sentido da vida, alegrando-se no amor mútuo e grato pela vida que resulta dessa busca comunitária. O grupo continuou a se encontrar depois da morte de Thomas Kelly, o que é um tributo à sua vitalidade, e acrescentou como membros muitos outros que buscavam. À medida que a experiência dessa vida interior amadurecia, Thomas Kelly se viu usando a linguagem que lhe teria rejeitado durante seus anos de rebelião contra a religião evangélica. Descobri Deus como uma doce presença e um poder estimulador de vida renovadora dentro de mim? Caminho em seus passos alimentando-me todos os dias como os cavaleiros do graal alimentavam-se do corpo e do sangue de Cristo? Um colega de Earlham escreveu sobre sua visita à faculdade no outono de 1940. Ele quase me assustou e chocou alguns de nós que ainda estavam caminhando nos caminhos da lógica, da ciência e da carne por meio das áreas elevadas do ser que ele havia penetrado. Ele havia retornado aos antigos símbolos como o sangue de Cristo, que eram chocantes para alguns de seus velhos colegas que não haviam crescido e vivido como ele. No entanto, trouxe novos significados a todos os símbolos e foi para mim e para os outros um profeta cuja língua havia sido tocada por brasas. Com o amadurecimento de sua experiência, também surgiu uma ênfase crescente na centralidade da devoção, uma devoção que excede em muito a mera possessão de estados interiores de exaltação. Deixemos muito claro que as exaltações místicas não são essenciais à dedicação religiosa. Muitos homens professam não ter qualquer vestígio de elevação mística e, no entanto, são fundamentalmente almas dedicadas ao céu. Seria um erro trágico supor que a religião seja apenas para um grupo pequeno, que tenha certas experiências interiores vívidas, porém transitórias, e pregue essas experiências a fim de que os que estão relativamente envolvidos com elas se sentissem excluídos, tivessem acesso negado ao amor eterno, desprovidos de uma necessidade básica por vida religiosa. O enigma da vida religiosa está na vontade, não em estados transitórios e variáveis. A dedicação total à vontade de Deus está aberta a todos. Onde a disposição de se fazer a vontade de Deus estiver presente, haverá um filho de Deus. Quando esses vislumbres de glória nos são graciosamente concedidos, como que a nos auxiliar no amaciamento da própria vontade, então podemos ser humildemente agradecidos. No entanto, a entrega de bom grado do ser à vontade de Deus, até onde consegue ser discernida, pode se tornar o que desejamos. Essa é a condição básica. Não houve retirada da vida durante esses anos. Thomas Kerley encontrou no Comitê de Serviço dos Amigos Americanos um meio comunitário de expressão, com o qual sentiu profunda unidade. Seu interesse foi fundamental no estabelecimento do Centro Quaker em Xangai e orientou um pequeno comitê que se reunia frequentemente para examinar a fundo o cenário oriental. Ele também se tornou presidente do Conselho da Comunhão e, como tal, serviu por dois anos na mesa diretora do Comitê de Serviço. A colheita literária desse período não tardou a chegar. Grande parte dela foi impressa em O Amigo, um periódico religioso Quaker publicado bimestralmente na Filadélfia. O Agora Eterno e o Interesse Social apareceu em março de 1938. A aula sobre Richard Carey, contendo material semelhante, foi publicada na Alemanha em agosto de 1938. O Conselho a Respeito da Simplicidade apareceu no simpósio sobre esse assunto em março de 1939. A Bendita Comunidade, em setembro de 1939. Três ensaios notáveis sobre Quakerismo, não incluídos neste livro, apareceram no mesmo periódico entre 1938 e 1940, Quakers e Simbolismo, A Descoberta Quaker e O Encontro Reunido. No fim de março de 1939, Thomas Kelly fez a palestra anual William Penn, intitulada Santa Obediência, no Encontro Anual das Quakers. Essa aula foi lida em círculos religiosos por todos os Estados Unidos e suscitou pedidos por mais esse material devocional de caráter autêntico. Nove dias antes de sua morte, ele me escreveu uma carta que enviou a Portugal por meio de um veleiro. Nela, descreveu a última peça de escrita que faria. Passei a última semana, de férias, escrevendo sem expectativa de publicação, num procedimento e numa conduta práticos do eu, de viver pela luz e orientado por ela. Tanto na devoção privada, quanto na reação pública ao mundo de homens e eventos, vendo-os na luz e através dela, li um texto em Pendle Hill no domingo passado. Esses três capítulos de rara graça e de forma objetiva formam os capítulos de abertura desta pequena coleção. Ele morreu de ataque cardíaco em 17 de janeiro de 1941, aos 47 anos. Seu amigo E. Merrill Root escreveu a Lyle Kelly, do Earlham College. Não posso me expressar adequadamente e, no entanto, acho que você sabe o quanto amei Tom. Ele foi meu grande amigo e companheiro aqui e não houve mais ninguém que entrasse no círculo íntimo do meu coração ou compartilhasse as alturas da minha alma. Ele foi o amigo perfeito. Quer compartilhássemos a alegre luz do sol do humor ou subíssemos juntos nos picos da mais alta visão. Eu me impressionava especialmente por ver como ele crescia sempre em percepção e em poder e se alegrava com a luz que me trazia e a todos os homens. Ele era uma grande força para mim. Pensar nele sempre foi uma bênção, uma grande luz, um vento de coragem. Um vizinho no Maine, que havia presenciado com admiração a habilidade de Thomas Kelly com ferramentas de carpinteiro e que aguardava com ansiedade suas visitas noturnas, escreveu Será muito difícil saber que ele não andará mais de um lado para o outro com sua lanterna no próximo verão e permanecer conosco por um tempo e nos abençoar e nos animar. Gerald Heard, que nunca encontrou Thomas Kelly, mas que fora tocado por seus escritos devocionais, escreveu a um amigo comum quando dá notícias sobre a morte de Thomas. Fiquei cheio de um tipo de alegria quando li Thomas Kelly. Antigamente era o costume na comunidade Winston-Salem dos Morávios, da Carolina do Norte, anunciar a morte de um membro com três corais da igreja cantando na torre do templo. Então, sinto que quero cantar quando ouço falar de homens assim. Sei que se trata de uma perda visível para nós, embora diretamente possamos ganhar mais do que perdemos por tê-los juntando-se ao lado mais ativo da comunidade dos santos, mas continuo sentindo como deve ser, para um homem tão bom quanto ele, poder colocar de lado esse véu cheio de detalhes do corpo e olhar com firmeza para a luz, sempre concentrado, sem jamais ser involuntária e inesperadamente distraído. Esses ensaios devocionais estão aqui reunidos sem qualquer edição ou revisão crítica, que Thomas Kelly certamente teria feito se estivesse vivo. Eles são todos escritos sobre o mesmo tema e frequentemente desenvolvem um aspecto idêntico, mas sempre com alguma iluminação. Poucos podem resistir ao poder da corrente que existe nesse riacho. Eles são verdadeiramente um testamento de devoção. Haverford, Pensilvânia, 10 de abril de 1941, Douglas V. Stier. A CERA DE LUMPO cento de devoção de devoção A CERA DE LUMPO e a CERA DE LUMPO do tempo. A CERA DE LUMPO Abertura